Saudações, nação rubro-negra! Meus queridos irmãos crentes em Jesus, eu só tenho três palavras a dizer. Segue o líder! Depois de mais uma vitória espetacular, uma grande exibição do Flamengo em cima do Ceará, com um show das duas torcidas, tanto a torcida do Ceará, que levou 50 mil torcedores, quase 50 mil torcedores entre pagantes e presentes, e dentre esses 50 mil, 15 mil rubro-negros. Parabéns aí à diretoria do Ceará, que não teve medo da torcida adversária e cedeu dois setores devidamente esgotados pelos nossos irmãos, a nação rubro-negra de várias partes do Nordeste Brasileiro, que foi conferir um grande jogo. No primeiro tempo só deu o Flamengo 2x0 com tamanha justiça, belos gols do Pablo Mari e depois do Gabriel Barbosa. O segundo tempo bastante apagado, o Ceará começou a gostar do jogo, chegou até a ter algumas oportunidades, fez dois gols, porém ambos muito bem anulados por impedimento. Na sequência do segundo gol anulado do Ceará, o Gabriel Barbosa também fez um gol anulado pelo mesmo motivo, muito bem anulado por impedimento. Mas o que interessa é que no final do jogo, no apagar das luzes, como todo mundo já dava como favas contadas, o 2x0, virou goleada, um golaço do Giorgian de Arrascaeta, uma bicicleta maravilhosa, que olha, se não for para o Prêmio Puscas de 2020, vamos invadir a sede da FIFA, porque é uma ação, um golaço maravilhoso, o gol mais lindo com certeza da rodada, e com os resultados todos ajudando. O São Paulo perdeu para o Vasco, o Santos conseguiu entregar um resultado de 3x0 em casa, que virou 3x3 no apagar das luzes, o Palmeiras não jogou nessa rodada. Então, somando tudo isso, Flamengo líder no saldo de gols, 33 pontos assim como o Santos, e agora pé no chão, cabeça focada na Libertadores, quarta-feira tem decisão, quarta, 9x6, 2x0 da ida, e vamos defender esse placar lá em Porto Alegre, se Deus quiser sair com a classificação para as semifinais. Um grande abraço a todos do Rio de Janeiro, vestido vermelho e preto, Vinícius Sacramento, um grande abraço a todos, tchau, tchau!